Então, você já sabe que toda segunda-feira a gente tem ela, a Josi, que é multi aqui no nosso programa, é nossa produtora também, mas segunda-feira ela tem esse quadro, porque a Josi tem essa pegada de fazer receitas deliciosas, a gente diz, não, a gente tem que aproveitar a Josi também na nossa cozinha. Então, toda segunda-feira a gente já começa te dando esse tipo de receita, que vai facilitar a tua vida aí no decorrer da semana. Não é isso, dona Josi? Isso, eu tô sempre pensando em trazer uma coisa rápida e fácil, e a de hoje é muito fácil. E deliciosa, gente. E deliciosa, porque quem não gosta de batata inglesa, né, todo mundo aí de casa gosta. É muito bom, versátil, a gente faz várias receitas com a batata, né, bom demais. E eu pesquei uma dica do nutricionista que veio aqui, que eu, semana passada, né, o Andrateles, e ele disse que a batata inglesa é a menos calórica. Olha isso, e a gente tende a pensar que não, né, tem muitas receitas fitness que são, que usam mais a batata doce. Isso, olha isso. Pois ele falou isso, aí já pensei, já vou fazer uma receita com batata na segunda-feira. Tá vendo? A gente sempre aprendendo novidades por aqui. E olha, é um bolinho, né, de queijo muito gostoso que você vai fazer aí. Isso, aqui a massa já tá pronta, né, que é a batata inglesa cozida. Eu vi que você já temperou um pouquinho com... Já, eu coloquei pra cozinhar já com o salzinho temperado, que é um salzinho granulado que eu sempre uso, sempre falo dele aqui, né, então, aqui a batata já tá cozida com o salzinho e eu coloquei uma cebolinha. Deixa eu ver de uma cebolinha. Só a cebolinha. Josi, a gente já começou a falar da receita, mas a cartelinha ainda não tinha ido lá. Vamos colocar a nossa cartelinha? Pronto. Aí a gente já tem as quantidades. Isso. Você usou aqui duas batatas, então. Já com o sal, que você botou um sal temperado, já amassadinha, você também botou uma cebolinha. E já amassou ela no garfo mesmo, né, Josi? No garfo mesmo. Então é esse o ponto, né? Aí a gente vai continuar, pra dar o ponto do bolinho, a gente vai usar amido de milho, a famosa maisena, né? Aí é só a gente misturar e dar o ponto. Quando você der o ponto, você vai fazer a massa, o bolinho, rechear com queijo coalho, tá? Aqui já uma xícara de queijo coalho, ou quanto baste. E depois que você fizer isso, você vai passar no ovo. Só misturar aqui, eu coloquei até um salzinho temperado também, pra colocar no ovo, pra dar um saborzinho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falando aqui, vamos só repetir pra quem tá aí em casa e anotando. Você faz assim, você pode também tirar a foto da telinha, que aí fica salva a sua cartela. Isso. Mas a gente vai dizendo, ó, a Josi colocou duas batatas inglesas da forma que a gente já mostrou aqui, meia xícara de amido de milho. Pra dar o ponto. Pra dar o ponto. O que eu tô achando de diferente, vem agora, que eu vou falar agora, que é uma xícara de farinha de milho. Sempre tem uma. Hidratada. Tem um chão especial nas receitas da Josi, né? Então, essa farinha de milho, que eu coloquei até o detalhe, hidratada, é pra gente colocar no lugar da farinha de pão, né? Da farinha... De rosca. De rosca. Aquela que é pra empanar. Da farinha panko, né? Que usa pra... Como é o nome? Pra empanar? Pra empanar. Fugiu a palavra. Gente, mas a gente acha a palavra. Mas deixa eu te falar então. Olha que dica maravilhosa. É por isso que eu tava vendo. Ela disse que era empanado e eu não tava vendo aquela farinha de rosca tradicional que a gente usa geralmente pra empanar. Tá aqui a explicação. Bem diferente. A gente vai empanar com farinha de milho hidratado. Nossa senhora. O detalhe tem que ser hidratado. Então, é como se fosse fazer mesmo com os coisinho, né? Aquela massa que a gente molha. Isso, aquela farinha de milho que tá lá na geladeira hidratada. Você pega ela e pode empanar qualquer coisa aí na sua casa que vai funcionar. Nossa, é uma novidade, né? Nossa, a Josi é danada. Essa mulher descobre coisas. E olha, o bacana é que apesar de ser uma receita empanada, não vai ser fritura. Não, a gente vai usar na airfryer. Exatamente, porque não vamos fritar. Então, é o seguinte, se você pensa que pra empanar tem que botar no óleo, a gente vai mostrar pra você que não. E além disso, além de não empanar no óleo, a gente também tá usando uma farinha diferente, que é um pouco mais saudável, né? Exatamente, que é a farinha de milho e vai ficar crocante. Ai, gente, eu já tô ansiosa. Edivan, nosso cinegrafista. Mardone, mostra a cara dele. Mostra a cara dele. Pois eu não vou separar um pra ti. É o seguinte, toda vez que a Josi vem aqui, ele gosta de chatear a Josi, dizer assim, vai dar certo, vai dar certo. É porque ele ama demais a Josi. Mas o bolo de cenoura, ele gostou. Não pode não, Mardone? Ah, é mesmo, não pode virar não. Mas tem nada não, daqui a pouco a gente mostra a cara do Edivan. Pra tu dar um jeito aqui. Mostra aí tua cara, Edivan. Mostra o Edivan, cidadão, mostra a cara. E aí, você vai querer provar essa receita de hoje? Ó, a batata tá deliciosa. O Joelso já até veio aqui e disse que é pra eu reservar o dele. Só que a gente vai pensar no seu caso também agora. É o seguinte, Josi, você já disse o passo a passo. Pode dar início aí pra nossa receita, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, a gente passa o programa todo caminhando aí pra nossa cozinha, que é um cantinho muito especial aqui do Nosso Tem de Tudo. Olha, 11h30, hora da gente dar aquela espiadinha básica na nossa receitinha maravilhosa de hoje. A receita rápida da Josi, tá certo? Olha só. O nosso bolinho de queijo mesmo. Bolinho de batata com recheio de queijo coalho. Batata com recheio de queijo coalho. Tá aí, ela já botou aqui no formatinho redondinho. Já tá redondinho. E tava todo mundo dizendo, minha gente, como esse empanado na farinha de milho, né? Na massa de milho. Vamos ver, mostra aí pra gente. Então, o ovinho temperado, né? E você coloca aqui. Olha isso. Passa aqui no ovinho. Aí, traz aqui pra farinha de cuscuz hidratada, ó. E prontinho, só fazer isso. Igual a outra farinha, só que é cuscuz. Como se fosse a farinha de rosca, né? E ele vai ficar bem crocante. E a maravilha ainda, a gente não vai colocar ele no óleo, não, minha gente. Vai ficar bem sequinho. Vai ficar crocante, dona Júlia? Vai. Eu garanto que vai ficar crocante na airfryer. Tá todo mundo louco pra provar essa receita maravilhosa. Olha aí. Esse bolinho, olha que maravilha. E fica uma corzinha linda. Bonito tá o bicho. E eu tenho certeza que tá gostoso também. Daqui a pouco a gente vai... Só levar pra airfryer 15 minutinhos. Super rápido. Nesses 15 minutinhos, tira um pouquinho e vira. E aí, completa os 15 minutos, prontinho o bolo. Vou fazer o seguinte. Como eu sou muito boazinha, eu vou esperar o Pericles vir, né, Josi? Pra gente provar junto. Se eu provar isso aí sem ele, ele fica danado. Daqui a 15 minutinhos, tá pronto. Justamente quando o Pericles voltar, ó. Vai tá quentinho. Olha só, eu fiz o do Edvan especial pra ele. Olha o tamanho. Olha o menorzinho, né? Porque isso aí, ó. Você tá apontando o boi, viu como a gente diz? Você não tava merecendo ela nenhuma, mas a gente vai ser... Viu? É um mini. Olha o tamanho dele. Mas vamos lá, gente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pra gente provar essa delícia. Vamos lá. A gente vai agora provar o nosso bolinho de batata com recheio de queijo coalho. E olha, tá bonito. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente prova, a gente tem trilha sonora. A gente vai ouvir Jairo Maranhão. Vamos pro break, assim na volta a gente conta tudo, tá bom? Como ficou a nossa receitinha de hoje. Tá bonita. Nossa. Jairo Maranhão. Ao vivo. Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho...